Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Agora vamos aos destaques de polícia. Um jovem de 22 anos se entregou à polícia na tarde dessa segunda-feira, pois ele é suspeito de participar do assassinato do sargento da PM, Manuel José Martins. E policias militares detiveram na madrugada dessa segunda-feira um homem de 25 anos por agredir a mãe e a esposa. O fato ocorreu no município de Tabatinga. E na manhã dessa segunda-feira, policiais civis da Delegacia Interativa de Borba prenderam em flagrante Matheus Rufino, de 20 anos, pelo latrocínio que vitimou Del Lopes, de 29 anos. E ainda durante a ação, dois adolescentes, um de 15 e outro de 16, foram apreendidos por serem suspeitos de participação do crime. Se você quer saber mais detalhes sobre cada assunto, é só clicar no link abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.